Fala pessoal, hoje o Clube da Prosperidade traz para vocês os mantras indianos para serem recitados na virada de ano. Então, sem perder tempo, curta o vídeo para nos ajudar, porque a sua curtida é muito importante. É ela que vai indicar o nosso vídeo para as outras pessoas. Se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Vamos ao vídeo. O primeiro mantra, ele está ligado à divindade para a remoção de todos os obstáculos que impedem a prosperidade chegar na sua vida. O mantra é OM GAN GANA PATAYE NAMAHHA. Você pode recitá-lo. OM GAN GANA PATAYE NAMAHHA. O seu significado é, quando ele remove os obstáculos, ele atrai abundância. Recite ele pelo menos 21 vezes. O segundo mantra que você pode recitar é, para atrair o amor. O mantra é, MADANA MOHANNA MURARI. MADANA MOHANNA MURARI. HARIBOL, HARIBOL, HARIBOL. E o seu significado é, por seres mais sedutor do que o próprio cupido, roubaste o meu coração. Cante o nome de Deus, cante o nome de Deus, cante o nome de Deus. Você também deve fazê-lo por 21 vezes. O terceiro mantra é o mantra para renovação. O mantra é, OM NAMA SHIVAYA. OM NAMA SHIVAYA. É uma saudação a Shiva, e ele renova as suas energias. Ele é conhecido pelos hinduístas por quebrar as energias ruins e transformar as energias boas. Também aqui você pode fazê-lo por 21 vezes. O quarto mantra também é um mantra muito bonito. É um mantra para atrair paz para a sua vida em 2023. E esse mantra é, OM SHANTI 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 OM. OM SHANTI 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 OM. E ele quer dizer que a paz seja com você. E assim você pode recitá-lo também 21 vezes. E o último mantra, porém, é aquele que eu acho o mais poderoso. Não que haja realmente um mais poderoso do que o outro, mas esse para mim é o mais poderoso. Esse é o mantra da transmutação da energia. Ele atrai prosperidade, ele atrai abundância. E ele transforma a energia negativa em positiva. O mantra é OM MANI BADME HUM. OM MANI BADME HUM. E o seu significado é, da lama nasce a flor de lótus. Você deve meditar muito nesse significado. Pois, pense bem, no lodo, na lama, de lá, do fundo do poço, nasce uma flor de lótus, uma coisa tão linda. Então, isso quer dizer que dentro de nós sempre tem algo muito bonito para florescer, uma prosperidade muito grande. Se você tiver fé, se você acreditar em Deus, acreditar em você, você vai alcançar sim tudo o que você deseja. Tenha fé, medite, de dentro do seu ser, está brotando essa flor de lótus maravilhosa. E quando ela brotar, quando ela nascer, quando ela surgir, ela vai ser tão linda, maravilhosa, que vai brilhar, brilhar, brilhar do seu ser. E todos vão ver que você é a prosperidade em pessoa. Recite ele pelo menos 21 vezes. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, maravilhoso, uma vida maravilhosa que alcance todos os seus sonhos. Lembre-se que Deus te ama. Ah, e não se esqueça também de curtir o vídeo, pois isso irá me ajudar muito. E compartilhar o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.